Maravilha! Você tá chegando aqui pela primeira vez? Esse projeto é para você, família, parentes, amigos, vizinhos e simpatizantes da Numismática. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Sinta-se em casa. Olha ela aí. Essa, na minha opinião, é uma das moedas mais simpáticas da família do Real. E que tem temperos diferenciados que fazem com que cheguem a ter valores bem agregados. Aqui nós temos, lá do Universo, a imagem do edifício Sede Brasília. No anel revestido de bronze, nós temos a inscrição Banco Central do Brasil de 1965, 40 anos, 2005. No anverso, nós temos ABC 40 anos, linhas de fundo, o número 1, o enxergo, disco real, o ano é bandeira, sendo ladeado pelas 5 estrelas e no anel revestido de bronze, grafismo indígena Marajoara. O bordo dessa moeda, nós temos serrilha e termitente. Nós vamos conhecer os valores dessa moeda nos três estados de conservação. MVC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de cunhagem. E FC, a moeda, flor de cunho, que mantém 100% das suas características de confecção. De acordo com o catálogo, ele sugere os seguintes valores para a nossa moeda de R$ 1,00 2005, comemorativa dos 40 anos do Banco Central, que tem a tiragem de 40 milhões de unidades, R$ 5,00 para a MBC, R$ 35,00 para a Soberba e R$ 110,00 para o estado fruto de cunho. O mercado, ele é dinâmico, pode ser para mais ou para menos. Conheça o mercado. Agora, aquele momento bem especial, onde nós temos duas moedas que são aparentemente iguais, mas distinta por um fator bem diferenciado, que é o erro de cunhagem. Nós temos na moeda da esquerda, borda simétrica, biolo prateado bem centralizado. Não temos nenhum erro de cunhagem. Aqui é a moeda nota 10, que passou no controle de qualidade. Agora, a moeda da direita. Nós temos um defeito conhecido como disco descentralizado. A moeda não encaixou totalmente dentro da virola. Quando ela não encaixa na virola, o que acontece? Nós temos um bordo liso. Olha que interessante. Pois a moeda sem erro, nós temos bordo com serrilha intermitente. Pois a virola é que faz essa serrilha intermitente. A moeda da direita é a famosa moeda com o defeito disco deslocado, fazendo o belo efeito boné. Qual o valor dessa peça? Vamos conhecer. Pessoal, fazendo aquela comparação dos valores sugeridos no catálogo antigo, ele sugere para as moedas de JK até Beja-Fru o valor de R$ 300 a R$ 600. Moedas olímpicas de R$ 400 a R$ 800. No catálogo atualizado, ele sugere para a moeda com esse efeito boné de R$ 320 a R$ 620. E para as moedas olímpicas, R$ 420 a R$ 820. O que eu tenho de dizer para vocês? Isso aqui é uma bolha. Nessa bolha, você pode encontrar algumas moedas, principalmente aqui nas olímpicas. Moedas difíceis de ser encontradas. Moedas como BC 50 anos também. Uma moeda bem valorizada dentro do mercado. São moedas que trabalham distinto desse valor sugerido. Já passou no canal a moeda do rugby. Essa moeda entrou dentro do mercado em valores acima de R$ 1.100. São moedas com efeito boné que chegam a ser negociadas em valores bem agregados. Quando elas entram dentro do mercado, elas movimentam, bagunçam esse mercado. Fazendo os valores serem bem agregados. Então, atento a essa bolha de valores sugerido. O mercado, ele é dinâmico. Vamos que vamos para cima. Que maravilha. As belas obras de artes que nos faz viajar dentro desse universo mágico da numismática. BC 40 anos com o defeito disco deslocado. Fazendo o belo efeito boné. Pessoal, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos compartilhar os nossos vídeos. E fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Fiquem todos com Deus. E vamos que vamos para cima. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.